O ensino de informática para pessoas da terceira idade busca inserir o aluno no mundo digital. Uma técnica que há muito tempo deixou de ser uma atividade só para jovens. Basílio é o coordenador deste curso de informática da FAEP. Segundo ele, o número de pessoas interessadas com mais de 50 anos cresce a cada dia. Em casa, geralmente, quando eles vão mexer no computador, eles não têm ajuda, vamos dizer, dos filhos. Porque, em vez de eles ensinarem como devem fazer, eles vão lá e fazem para eles. Porque eles não têm a paciência, né? Então, já vão, chegam lá, já mexem e deixam pronto para eles utilizarem. Aí, eles querem aprender como fazer tudo isso. Claro que tem o limite deles, mas eles conseguem fazer bastante coisa que eles imaginavam que nunca iam conseguir fazer no computador. Qual que é o interesse dessas pessoas? Está mesmo, assim, crescendo junto com a tecnologia também? Isso, porque eles não querem ficar fora da atualização, né? Então, eles procuram para poder também fazer parte do mundo global. De acordo com o professor Basílio, das ferramentas básicas oferecidas pelo curso, a internet é a que mais chama a atenção dos alunos. É a internet que eles, para poder se comunicarem com, principalmente, quem tem filho que mora fora, né? Conversar e fazer novas amizades. É claro que eu explico que tem o lado bom e o lado, o que eles devem entrar, o que não devem, o que vão encontrar. Mas a novidade é a internet. Para a dona Hermia, de 54 anos, e seu Antônio, de 75, o curso desperta a curiosidade pela informática e ajuda também a se manter atualizado. Aprender é lidar com o computador, né? Porque, como o Basílio falou, a gente está em casa, é o filho que faz para a gente. Então, a gente só aprende fazendo. Eu achei que esse curso para terceira idade, como só tem os alunos da terceira idade, seria melhor. Porque aí que você vai aprender passo a passo, você não vai encontrar pronto, você vai ter que fazer. Eu acho que vai ter um conhecimento do mundo global. E, às vezes, a gente tem dificuldade no jornal, comprar, é aquela notícia segundo o jornal. E, às vezes, na internet, é que fica mais amplo. E a gente pode pesquisar uma notícia em vários jornais e que o mundo está falando sobre aquilo. E eu acho que, para mim, é uma coisa muito boa. Cada vez mais pessoas nessa faixa ditária têm demonstrado interesse pela informática, já que o mundo tem sido dominado pelas máquinas e tecnologias. Vera é uma das alunas. Há dois meses no curso, ela fala dos benefícios para o seu dia a dia. Uma troca de experiência muito grande. E também propicia a percepção da possibilidade das pessoas, principalmente da terceira idade, usar o computador em várias situações da vida. Para a aposentada de 67 anos, o curso de informática propicia conhecimentos que facilitam contatos, além de ser uma inclusão digital para o idoso. Através da interação social, que eu acho que é fundamental para a terceira idade, ele também consegue conquistar e manter as redes de comunicação social, que, para ele, é muito importante. Vai se sentir realizado, integrado na sociedade e também com a família. Legenda Adriana Zanotto